e pegar supi que eu não sei lá longe e duvido se duvidar eu boto vou botar o orelha rosa aqui mano eu vou botar orelha rosa aqui eu vou botar para botar música e meu bote cara meu orgulho de ter programado aquele bote cara é hoje não sei o que eu fiz aqui é um botezinho em java um bravo ele ele fica rodando no java ou celular mais dependendo ele fica rodando você se você só coloca o link no youtube e ele roda do pc como se fosse o microfone do pc sacou eu tinha que eu tinha que vender esse negócio Mano, eu vou... eu vou... eu vou... eu vou pegar o olhando em volta. Vocês podem ir em cima e se precisar. Peraí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. No final a gente dá uma treitada, né? Bora ver. Cara doido. Tá. Tô entrando no teu aí, Matheus. Entra aí. Tô entrando no teu aí, Matheus. Entra aí. Tô entrando no teu aí, Matheus. Entra aí, hein? Viu? Ah, tá. Ih, não. Se não é ele aqui, Matheus. Ah, tá ali, Matheus. É um NRJ. vou lá para o barco vou lá para o barco e vou fazer uma refeição ali para mim eu já volto rapaziada, acho que vou demorar uns 5 ou 10 minutos Opa, é o que? Ué, ah tá, é um caveiro lá no céu velho já levantei já, agora eu já volto aí o que é? alguém fica na prova eu já volto eu já volto ah tô vendo, xalufa xalufa, segue você ah, xalufa eu tô vendo, xalufa ah tá vindo por aca tem que lotear o caipo xalufa 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 Chega na esquerda Vamos Ativada O boss que vem aqui Ele não vai poder ativar Vai ser uma copiagem Aqui ele já tá aqui dentro Outro Vai ser um boss Ai ele Ah a gente pega o que 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 ele tá vendo Ih ligou uma porta Essa porra é a Mercedes O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? 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 não dá para vender a caveira ritualística não calma aí eu vendi acabou 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 que que é o motorista alguém anda com o bagulho deixa eu remar aqui bora pra uma bora pra uma bora pra uma bora é só quebrar essa volta para uma bora para uma bora eu vou procurar eu não vi o oi 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 a gente dançando aqui o cobrador aí agora vai agora vai simbora simbora aqui eu não vi isso aí eu de cogitação o 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 o核 o o o o mm caralho do barrio gigante E aí agora vai agora agora o 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 2020